Música Mas vou te falar, é mesmo dia, pô Pense numa lua, numa lua violenta que tá aqui Música 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 O que é isso? Oceata é gigante aqui em Parnanerim, no Rio Grande do Norte, que hoje é dia 16 de agosto de 2021. Oceata é gigante aqui em Parnanerim, no Rio Grande do Norte. Oceata é gigante aqui em Parnanerim, no Rio Grande do Norte. Oceata é gigante aqui em Parnanerim, no Rio Grande do Norte. Oceata é gigante aqui em Parnanerim, no Rio Grande do Norte. Oceata é gigante aqui em Parnanerim, no Rio Grande do Norte.